Hoje foi um dia muito importante para o PT de UNA, porque o Sr. Gilberto fez uma plenária municipal, como é o próprio PT, onde fizemos um convite que foi aceito por diversos presidentes do partido de cidades vizinhas, exemplo de Cana Vieira, Mascote, os partidos aliados, TV, PCdoB, sindicalistas, companheira da Unegro, diversos militantes de movimentos sociais que se juntaram ao PT e fizemos uma plenária onde abordamos muitos assuntos, dialogamos com o prefeito Tiago, que aqui esteve, do começo ao fim, numa prova de que há uma interação muito própria para o momento e que traz muitos benefícios para a população e será de grande importância para o PT à medida em que nós possamos estar juntos numa grande aliança política capaz de manter esse nível de governança que o município atingiu com o prefeito Tiago. Sou participante dessa ideia e como deputado federal do PT e tem uma base muito sólida na região cacaueira, quero estar de volta à atividade política do mandato a serviço do prefeito, do PT e do povo da cidade de UNA, de um modo geral. Grande abraço, sucesso! Obrigado!